E aí pessoal que acompanha a gente no nosso canal o detalhe da notícia no YouTube Vamos falar agora sobre o caso do David Júnior Pedrosa dos Santos O David que inclusive jovem ainda, esse rapaz ele acabou sendo encontrado sem vida na região da Serra das Pias A informação que a gente levantou é que este rapaz teve o corpo então removido aqui para o ML da cidade de Arapiraca Estamos aqui portanto nesta terça-feira dia 13 de setembro de 2022 Uma informação inicial que chegou, dando conta de que esse rapaz havia sido raptado Inclusive da região de Bom Conselho do estado de Pernambuco Depois dessa informação que chegou, a polícia foi informada e aí vem aquela situação Família fazer B.O. para verificar essa situação do rápido, enfim Havia expectativa que surgisse ter alguma informação nova sobre o caso o mais rápido possível De repente um sequestro, enfim, qual seria a motivação para isso Mas resultado, o rapaz acabou sendo encontrado morto na Serra das Pias já em Palmeiras dos Índios O corpo foi removido aqui para o ML da cidade de Arapiraca e apresentava a percuração de arma de fogo A necropsia foi feita e o corpo já liberado para o sepultamento A questão do rápido vai ser investigado pela delegacia, pelo pessoal lá de Pernambuco Só que aí tem aquela questão, o achado do cadáver dele que se deu em Palmeiras dos Índios Se a polícia descobrir que ele foi assassinado em Palmeiras dos Índios A investigação do assassinato deve ocorrer para o Palmeiras dos Índios Mas aí as polícias vão estar trocando informação para saber onde se deu o assassinato desse rapaz Se o local onde ele foi deixado em Palmeiras dos Índios foi servido apenas como desova Enfim, tudo isso vai ser investigado Mas fato é, o rapaz havia sido raptado Foi encontrado o corpo com marcas de agressão e também percuração de arma de fogo O reconhecimento do corpo dele foi feito aqui mesmo no ML de Arapiraca e já liberado É mais um caso que chamou a atenção Mais um caso de rápido e o rapaz que acabou sendo assassinado A identificação foi feita aqui mesmo no IML E a polícia informou que ainda não tem uma linha de investigação em torno deste caso Denúncia pode ser feita através disso, denúncia 181 A identificação da pessoa que denunciou ou que denunciar é mantida no mais absoluto sigilo E você que acompanha o nosso canal, aquele abraço, obrigado por estar nos acompanhando Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal Se você já é inscrito, deixe seu like, é importante para o nosso trabalho O nosso canal está crescendo e lembrando que a gente tem conversado muito com o pessoal Você que manda os comentários, a gente tem visto, tem observado os comentários de todo mundo O nosso muito obrigado por você nos acompanhar O canal O Detalhe da Notícia Falando mais uma vez aqui direto do ML de Arapiraca E sobre mais um caso, um crime que aconteceu no interior do estado Estamos acompanhando E breve a gente vem com mais um vídeo aqui no nosso canal E lembrando que a gente breve vai trazer também alguns assuntos sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo